muito bem estou com o volante de massa aqui do motor da maroc foi remanufaturado foi remanufaturado foi tomar uma limpeza aqui na placa foi trocado as molas como vocês veem ele está dando três dentes 1, 2, 3 beleza pessoal está dando três dentes ok o volante aqui então de massa do motor da maroc remanufaturado